Horóscopo do dia, horóscopo para o seu signo, não coloque nada na mente que não queira que se realice, metas, planos e projetos sim, irão acontecer na sua vida em meu ser de luz, tome posse, adquira, seja rei do seu futuro e do seu presente, não aceite nada mais, nada menos que sua felicidade, é onde escolher de ser honrado por todo o sacrifício que teve até hoje, você concorda? Você é merecedor? Deus vai tocar seu coração, então fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida, vem comigo, horóscopo do dia, deixa nos comentários qual é o seu signo ou dado de nascimento, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e vou deixar também uma mensagem abençoada, vem comigo Sagitário, horóscopo de hoje para o signo de Sagitário, Sagitário, Lu e Marte estão fechados na parceria no seu paraíso astral, é para glorificar de pé meu ser de luz, eles destacam ainda o seu otimismo, o seu entusiasmo e paixão pela vida, sua alegria será contagiante e vai deixar qualquer ambiente mais leve e descontraído, no trabalho até as tarefas mais maçãs e complicadas vão parecer mais fáceis, Bom momento para dar andamento ao serviço que está emperrado e ninguém quer assumir, sua criatividade será invejável e você encontrará soluções rápidas e inteligentes para tudo, lua traz sorte e indica um bom momento para fazer uma fezinha, Mas nada de apostar alto demais, não cometa extravagâncias no amor, atravessa uma ótima fase, muito positiva e pode sim aguardar boas novidades, pode até pintar uma paixão à primeira vista, só não se envolva rápido demais, vai devagar a dois, não faltarão carinho, romantismo e sedução, ou seja, Beijo na boca e tapa na bunda para você, dissagita meu ser de luz abençoado, afinidade amorosa com peixe escorpião virgem aquário, peixe escorpião virgem aquário, vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu ser de luz iluminado, Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família, não coloque nada na sua mente que você não quer que se realize, lembre-se, vá firme na direção da sua meta, sempre, por quê? Porque o pensamento cria, o trabalho sempre pode ser melhor se você tem fé, tá bom meu ser de luz, você é sempre grato por tudo, falo para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida, Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal, isso mesmo que você ouviu, botou vermelho abaixo, inscreve no canal, Dá aquela moral para nós, meu ser de luz, dá aquela moralzinha, ô delícia, vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu ser de luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nem o emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral, são mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida, conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor, destrava a sua vida com o seu mapa astral. R$24,90, boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção, mas hoje é R$24,90, boleto ou cartão WhatsApp na tela, vai diretamente comigo, astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. R$24,90, boleto ou cartão WhatsApp na tela, vai diretamente comigo, Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho